Olá pessoal, eu sou o Jonathan da Deep Music de Sorocaba. Hoje eu vou registrar para vocês o órgão Tokai D2. Esse é um órgão que é bem fácil de mexer, é bem tranquilo, porém como ele tem bastante funcionalidade, às vezes o pessoal acaba se confundindo um pouquinho. E hoje a gente vai mostrar para vocês como que faz essa parte da registração dele. Então vamos lá. Nós temos aqui o teclado superior, que é todo esse banco aqui em cima. Temos aqui o teclado inferior, aqui são as pedaleiras, são os ritmos com acompanhamento automático. Aqui é o banco de volume deles, estão sendo o pedal, teclado inferior, teclado superior, arranjo e ritmo. Aqui são as memórias programáveis, nós temos 5 memórias. Nós temos aqui as oitavas, aqui nós temos o transpose e aqui temos o reverb. Agora, cada categoria, tanto o órgão superior, o teclado inferior, ele tem os efeitos separados. Então ele tem o sustain, tem o vibrato aqui no teclado inferior, pedaleira também tem o sustain. Aqui tem no teclado superior, tem o vibrato, tem o sustain, tem o dual voice. Já vou mostrar para vocês como que faz a registração. Então assim, esse é um órgão, que igual eu disse no começo, ele é um órgão fácil de mexer, porém tem alguns botões que, por exemplo, como esse, que ele tem duas funções. Então a gente já vai mostrar para vocês como que faz. Então vamos lá. Esses sons aqui de cima, eles são as memórias rápidas, que a gente chama. É os mesmos sons que está escrito aqui em cima, porém aqui é com uma facilidade maior para ser trocados os sons. Então, por exemplo, drawbar de órgão. Órgão 1, órgão 2, órgão 3 e assim por diante. Ele tem todos os recursos aqui, esses sons, que vai modificando eles a gosto. Então aqui embaixo, a gente tem o piano, tem strings, igual como eu disse, são os mesmos sons daqui de cima, porém são com memórias rápidas para facilitar a registração. Agora, como que a gente faz para colocar, por exemplo, um som de verso aqui em cima, que não tem aqui? No último tecla, ele tem aqui acordeon e otter. Se a gente aperta uma vez, ele fica o som de acordeon. Se a gente apertar e segurar, ele vai entrar no banco do painel. Então aqui, a gente vai possibilitar a gente registrar até 140 sons no teclado superior. Ele parou de piscar, então ele registra no último som que está gravado. Então a gente vai apertar e segurar. Por exemplo, eu vou querer o mesmo som drawbar de órgão aqui, que é o som 17. Eu vou até o número 17, chegou no 17. Ele estava no som de acordeon, então eu registrei no som 17. Parou de piscar, ele registrou. Certo? No teclado inferior, é a mesma coisa. Então eu tenho aqui a teclinha do short e o otter, apertando e segurando, ele vai trocar o som do teclado inferior. Então se eu quero aqui no teclado inferior, 17 também. Vamos chegar aqui no som 17. Entrou no som de drawbar de órgão também. Certo? Então agora, por exemplo, aqui ele já está registrado com o vibrato e com o sustento. Agora eu vou colocar o vibrato, o sustento e o choros no teclado superior. Se tiver muito estridente, a gente pode tirar o choros. Ele tira um pouquinho o estridente. Então aqui é uma regulagem a gosto, tá? Os efeitos podem ser colocados a gosto. O que melhor for preciso que achar melhor, tá bom? Mesma coisa dos sons aqui de cima. Por exemplo, vai tocar no órgão 1, órgão 2. Se quiser um vibrato, um sustento. Então tem bastante registrações aqui que é bem prático, principalmente para a igreja, para tocar, tá bom? Então ele é bem legal nessa parte aqui em cima. Tem bastante recurso aqui das memórias rápidas. No teclado inferior, a gente já viu aqui que seria o órgão 1, órgão 2, os tradicionais. E aqui para a gente trocar os sons e aqui já os efeitos. Sendo o vibrato e o sustento. Aqui nós temos a pedaleira. A pedaleira, ela vem já com dois sons registrados. Que é o baixo e a tuba. Nós temos aqui o sustento dela. O baixo é o mais utilizado. E a gente pode também trocar essa pedaleira. Por exemplo, colocar um som de órgão na pedaleira. É a mesma coisa. Aperta, segura, o painel vai piscar. A gente vem aqui, ó. Troca o som, por exemplo, o drawbar de órgão, que é o som 17. Ele ficou com o som de órgão na pedaleira. Se a gente quiser colocar o som de flauta na pedaleira, podemos também. Water. A gente vai lá até o som 74, que é o som de flauta. E vai ser utilizado o som de flauta. Quer trocar de novo? Quer voltar para o som de órgão novamente? Aperta de novo. Volta para o som 17. Então, essa é uma registração que pode ser feita a gosto, tá? Do que for preciso de achar melhor. Tudo bem? Aqui nós temos os volumes separados. O volume, ele é bem legal porque é o seguinte. Nós temos aqui o volume da pedaleira. Temos do teclado inferior. Teclado superior. Arranjo. Já vou explicar para vocês separado o que é esse arranjo. E o volume do ritmo. Então, vamos lá. Pedal. A gente vai definir a quantidade de volume do pedal somente. Não mexe no volume geral do órgão. O volume geral do órgão, ele fica aqui do outro lado, que tem o volume master. O master volume aqui. Isso aqui é individual por funções. Tudo bem? Então, aqui ele está no som máximo, que é o 99. Se a gente quiser abaixar somente a pedaleira, nós podemos abaixar somente a pedaleira. Aqui nós temos o teclado inferior. Nós temos o teclado superior. O arranjo do ritmo e o ritmo. Então, aqui. Vamos lá. Eu vou fazer uma registração agora na memória. Eu vou colocar o som, o draw bar. Eu vou ligar os efeitos. No teclado inferior, eu vou escolher o órgão 1. Eu vou deixar o vibrato e o sustento ligado. Aqui eu vou deixar o baixo mesmo ligado e o sustento ligado. Então, ele vai ficar esse timbre aqui. Então, aqui agora. A gente gostou desse som. Eu quero registrar ele na memória. Eu vou apertar aqui na M1. Ele vai piscar três vezes e vai registrar. Se eu quiser agora um outro som. Eu vou colocar, por exemplo, o órgão 1. Vou tirar os efeitos para diferenciar bastante. Aqui a gente vai colocar o órgão 2. E a pedaleira eu vou colocar aqui a tuba. Eu vou tirar o sustento também. Agora a gente tem um novo som registrado. Ficou assim. Agora esse som, a gente vai registrar ele na M2. E assim por diante eu vou fazendo em todas as memórias. Então, vamos testar para ver se deu certo. Lembrando que é o seguinte. Eu apertei e soltei. Então, pode observar que o painel já vai sendo trocado. No som que a gente deixou. Agora, se eu apertar e segurar. Ele vai registrar o som que tiver no órgão. Então, a memória vai sendo substituída um som pelo outro. Então, por exemplo assim. Eu vou deixar aqui no M2. Tem esse som. A gente tem o M1. Está no som draw bar. Agora, olha e observa. Eu vou deixar no M2 aqui. Agora, eu vou apertar e segurar a M1. Apertei e segurei. Ela registrou o M1 e apagou o som de draw bar. Então, nas duas memórias, eu vou ter exatamente o mesmo som. Porque eu apaguei ela e substituí pelo uma próxima. Certo? Então, agora vamos lá. Nós temos aqui embaixo os ritmos. Os ritmos desse órgão, ele tem 30 ritmos. Todos os ritmos com acompanhamento automático. Tem o baixo automático, baixo alternado. Tem o finger e tem o arranjo. Então, eu vou explicar já separado como que funciona. Por exemplo, aqui. A gente vai colocar o som ou ritmo altes. Nós temos aqui o swing. Se eu apertar essa tecla, mais essa, apertar as duas junto. Ela fica o som de disco. Ela fica o ritmo disco. Então, aqui, por diante. Eu aperto a primeira com a segunda. Aperto junto. Aperto a segunda com a terceira. Aperto junto. Ela virou o fox. E assim por diante. Então, para registrar esse órgão, a questão do ritmo dele. Por exemplo, eu quero o country. O country, eu tenho que apertar esse, mais esse. E aperto os dois juntos. Ele vai dar o ritmo country para mim. Certo? Então, por exemplo, aqui. Vamos colocar o ritmo disco. Eu vou apertar aqui. Start. Ele iniciou o ritmo. Agora, vamos voltar aqui no banco de volumes. Esse volume, se a gente apertar aqui. Ele vai piscar. Então, eu controlo o volume somente do ritmo. Lembrando o seguinte. Quando ele parar de piscar. Ele vai voltar aqui sempre na numeração 120. Agora, por exemplo. Eu vou aumentar a velocidade. Porque o ritmo ele está ligado. Então, aqui eu aumento a velocidade dele. Então, o 120. Geralmente, é o padrão que vem de fábrica. Ele já vem no 120, tá? Mas você pode mexer também. Do jeito que você achar melhor. E o andamento que você precisa. Agora, vamos lá. O arranjo, ele é uma forma diferente. O arranjo, eu vou apertar aqui. Otter, arranjo. Por que otter, arranjo? Cada ritmo. Ele tem 140 arranjos diferentes. Para cada tipo de ritmo. Então, a gente vai apertar. E vai segurar. Ele começou ali. Piscar. Vamos aumentar ele aqui. A gente vai trocar. Por exemplo, o arranjo. Vamos colocar no 30. Agora, eu venho aqui. No arranjo. E subo o volume do arranjo. Então, por exemplo, assim. Observa que só quando eu aperto o teclado que ele entra o arranjo. Por que? Ele faz parte junto com o baixo automático. Então, vamos colocar aqui agora o baixo automático. Ó. Agora, por exemplo, assim. Eu quero deixar o arranjo bem baixinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apertar no arranjo. Ele vai piscar o painel. E eu vou diminuir o volume somente do arranjo. Então, eu diminuindo o volume do arranjo. Ele pode ficar baixo. E aqui, ó. Ele vai predominar o baixo automático. Agora, eu vou subir o arranjo novamente. O volume dele. Ó. Ele entrou um segundo som junto com o acompanhamento. Isso, ele é feito para todos os ritmos, tá? Então, a gente pode deixar aqui. Eu vou deixar desligado aqui no start. Então, o que acontece? Aqui, o arranjo, ele é diferente do volume do ritmo. O ritmo, quando a gente liga ele aqui direto. Então, a gente vai abaixar o volume do ritmo. E o arranjo, é quando a gente aperta aqui, que ele entra junto com o baixo automático. Certo? Aqui, no cantinho, ele vai sempre dando as funções aqui, ó. O que que é? Upper, Lower, ó. O pedal. Ó. Quando ele tá no ar, é porque ele tá no arranjo. Então, fica mais fácil de entender em qual volume você tá mexendo. Tá bom? Aqui são outras opções que é o seguinte. Vamos ligar aqui de novo. Aqui nós temos o baixo automático. Eu vou desligar o arranjo aqui. Ficou somente o baixo automático. Agora, nós temos aqui, ó. Se eu apertar e segurar, eu tenho o baixo alternado. Agora, por exemplo, eu quero subir a velocidade desse ritmo. E ele tá ali no 128. Agora, eu vou subir ele aqui, ó. Agora, eu quero voltar ele pro baixo automático. Agora, ele voltou pro normal. Então, assim, pessoal. Aqui, ó. Vocês observam aquele tal som de órgão junto. Então, por exemplo, eu quero fazer somente acompanhamento. Eu não quero som de instrumento nenhum no teclado inferior. O que que eu vou fazer? Eu vou aqui no teclado inferior e eu vou desabilitar a função. Então, olha só. Ele ficou somente o acompanhamento. Vamos ligar aqui o acompanhamento automático. Vamos voltar aqui o arranjo. Agora, é o seguinte. Essa função finger, o que que acontece? Ligando ela, você pode fazer o acordes. No caso, com as três notas, você pode fazer somente em uma. E aqui, o seguinte. Nós temos aqui a memória do ritmo. Então, por exemplo. Eu gostei de um ritmo. Eu vou deixar ele configurado, tudo certinho. Por exemplo, esse mesmo. Eu vou gravar esse ritmo na memória. Aperta, segura e solta. Quando eu quiser adicionar o ritmo, eu não preciso ficar configurando novamente. Aqui no pedal, lá embaixo, ele tem uma chapinha na ponta do pé, do lado esquerdo, que ele aciona esse ritmo. Então, você pode ligar ou desligar esse ritmo lá embaixo, no pé, deixando ele configurado. Tá bom? Agora, vamos lá. Essa parte daqui, ó. Ele é a parte da oitava, transpose e reverbo. O que que seria as oitavas? O teclado superior, a gente vai registrar ele aqui, ó. Teclado superior. Eu vou desabilitar o lower do teclado inferior. A gente vai apertar, vai segurar, ele vai piscar. E aqui no painel, eu vou trocar essa oitava. Então, eu tenho menos dois, eu tenho menos um, eu tenho um e dois. Então, nós temos quatro opções de oitavas. Então, a gente tem aqui, ó. Vou apertar e segurar novamente. Aqui, ó. Super agudo. Temos o agudo. Tem o grave. E o super grave. Vou aumentar um pouquinho o volume aqui. Vou apertar de novo. Então, a gente vai selecionar qual que eu acho melhor. Geralmente, o pessoal gosta de utilizar no 1. Então, ele parou de piscar, ele registra, tá? O teclado inferior é a mesma coisa. Então, a gente tem aqui, ó. Vamos habilitar o som de órgão. Então, a gente vai trocar ele. Vou desabilitar a memória. Porque senão, ele memoriza o som direto, tá? Vou colocar aqui, ó. Teclado inferior. O menos um, ele é bem legal pra ser tocado. Então, ele parou de piscar, ele registra. Eu não quero utilizar oitavo. Então, eu desabilito os dois. Certo? Eu coloco no oitavo, ele volta onde está configurado. Certo? Então, se eu vou voltando aqui. Essa memória, ele serve tanto para o ritmo, tanto para ele registrar o som do teclado. Ele fica um som contínuo. Tudo bem? Agora, vamos aqui na transposição. Esse transpose é uma transposição de afinações. Então, a gente pode apertar aqui, por exemplo, o transpose. Ele vai piscar no zero, zero. Que é a afinação geralmente padrão, tá? Então, se a gente aperta aqui, ó. Ele vai até o doze. A gente pode voltar ele, ó. Então, ele vai uma oitava acima e uma oitava abaixo. O zero, zero, ele é o médio, né? Que a afinação geralmente é o certo. Tá bom? O reverb, ele é um recurso. Então, você pode colocar aqui um recurso de efeito, igual que o vibrato, o sustento e o choves. Porém, ele tem dois tipos de reverb. Nós temos aqui o reverb, que ele tem essa continuidade no sol. Se eu apertar e segurar, ele dá um reverb diferente. Como se fosse ele duplicar a nota. Então, quando eu aperto a nota, eu solto, é a mesma coisa dele estar batendo duas vezes na nota. Se a gente aperta novamente o reverb, ele vai ficar somente um som. Se eu tiro o reverb, fica normal. Então, a gente desliga ele aqui, ó. Fica normal, sem efeito. Então, por exemplo aqui. Eu vou deixar o reverb ligado, o sustento, o vibrato e o choves. Ele fica um som bem diferenciado. Tá bom? Então, assim, pessoal. Essa é a registração do órgão D2. Se vocês tiverem alguma dúvida de como registrar, ou se precisar de alguma função específica dele, pode deixar no comentário abaixo. A gente vai respondendo conforme possível, tá bom? E qualquer coisa, entre em contato com nós também, se precisar de alguma coisa. Tá bom? Abraço para vocês. E precisando, estamos aí. Tudo bem? Obrigado. Até mais.